Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Snowbreak Container Zone Esse é um jogo de novo grátis pro Solaris e ele é um jogo de RPG e ação né Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho da gameplay neste vídeo, já estamos aqui, certo? Vamos dar uma avançada aqui ó, meu personagem muito bonito, tô bem no início do jogo tá? Então vamos aqui ó, pra pegar cover né, o jogo nos ensina aí algumas coisinhas interessantes Tá, vamos continuar avançando aqui Bom, nós temos aqui 3 tipos de modos, clássico, especialista shot ou né Vou deixar no clássico mesmo, que é o que a gente tá acostumado Na esquerda a gente faz a movimentação do personagem e na direita o atira né Então ó, o personagem atira automaticamente, mas vocês tem a opção também de atirar Quando pega cover tem essas opçõezinhas ó, a gente pega um cover aqui e aí vocês podem atirar ó Já tô atirando daqui de longe mesmo, pegando um, né, uma distância aqui pra matar os inimigos Então a gente não precisa se aproximar tanto Nossa, tomei esse dano aí que eu não precisava né Continuar avançando, bom, o mundo aqui ó, pós-apocalíptico aí, todo destruído Ui, acabou, 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 calma, calma, calma Bom, a gente não vai precisar pegar cover aqui não, então vamos avançar Deixa eu dar o reload aqui na nossa arma E esse é bem o início do jogo tá galera? Então, vocês tiverem interesse de baixar o jogo aí, ele é grátis tá? O link dele vai tá na descrição E eu te peço aí, antes da gente continuar neste vídeo Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal Ative a notificação pra vocês ficarem por dentro de tudo Tá lançando bastante jogos O mundo bombar aí, eu sempre tô trazendo aqui um canal Então vocês curtem aí, que ele fica por dentro Fiquem ligados no canal Eita, a camerazinha jogou pra, né, ficou na vertical ali Não tem problema, vamos lá Ih, olha o tamanho do bicho Bom, vamos chegar aqui usando habilidade, olha Eu vou tirar aqui na perninha dos caras Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá Ó, derrubamos o cara, muito bom Então, essas partes azuis aqui do bicho é onde dá mais dano Vamos continuar atirando Esse é tipo um especial nosso, né Bom, vamos tirar na outra perna agora, né Caramba A gente tem esse botãozinho aqui pra dar esse pulo E aí desviar dos ataques, tá Eu tô numa posição muito desconfortável aqui Por conta do microfone, né Então esses jogos que eu tenho que ficar jogando assim na Na vertical, é difícil Vamos dar um zoom aqui, ó A gente pode dar um zoom, mas É que eu quero ter um pouquinho mais de noção do que tá acontecendo em volta, né Então por isso que eu não me agacho tanto Por isso que eu não dou tanto esse zoom também, ó Ó, derrubamos mais uma vez Dando crítico, né Olha só uma bandinha E tá aumentando um negócio ali na nossa direita, tá Eu não sei o que é Ele tá se regenerando, não sei Nossa, o que que tá acontecendo? Ui, ele chamou gente, ok Tá, nós temos ali uma habilidade ali Vou usar esse negócio aqui Nessa direção Vamos matar os bichinhos Vamos usar isso aqui Nossa, olha o nosso especial Caramba, deu muito dano Ah, não deu tanto dano assim não, hein Ó, acho que foi o suficiente pra gente matar esse bicho Que é bom Caramba, que maneiro Mano, as animações estão bem bonitas, né Qualidade gráfica também Vamos ver o que caiu aqui, né Vamos lá Vamos descobrir Bom Concluímos, né A tela open Show de bola Então essa foi Tipo uma missão de introdução Pro jogo, ó E aí rola o diálogo Entre os NPCs Olha que mundo legal Tá Essas coisas que vocês podem pular Então tem ali o botão gigante Na direita Skip Vamos skipar Porque a história aqui No jogo No vídeo Não é tão importante, tá Se vocês quiserem acompanhar com calma Vocês vão poder Bom Aqui no menu Nós temos aqui Clássicozinho Bom, vamos lá Vamos fazer a progressão aqui Que nós conhecemos muito bem Referente a esses jogos, né Desses estilos Que você avança de fase E aí vai desbloqueando novos modos Tá Então Vamos lá Vai dar aí uma Uma prévia Vamos pular Bom, conseguimos aqui um negócio E vamos lá Vamos fazer aqui A primeira missão Essa é a nossa personagem principal Ela tá level 1 As cenasinhas rolam galera Mas se vocês segurarem o dedo Na tela do seu celular Vocês podem pular tudo isso aqui Tá Então ó Vou segurar pra vocês verem Show Vamos lá Vamos fazer mais uma missão E muito interessante isso aqui Bem legal A gente já pode começar a atirar de longe Já vou Já dei uma aceleração aqui Ai caramba Vi que tinha um cara aqui Ó A gente tem que seguir essa parte azul, né Que é um indicativo do caminho Pegamos algumas coisas de drop aqui Vamos avançar Só hs, só hs Vamos dar um reload Não sei se tem alguém ali virando a esquina Então é bom a gente tá Com nossas armas aí prontas Pra subir Deixa eu ver se tem alguma coisa secreta, né Não, não tem Não, aqui é pra pegar cover Tá, não tem nada Escondido, né Pelo menos eu não encontrei ainda Talvez tenha depois Não sei Não, tem uma caixa ali Não sei se essa caixa é acessível Ai caramba Pegar cover Não, não, não Caramba De besteira Era pra eu ter feito isso aqui, ó Eu pegava cover lá e Explodir os galões de Explosivos Caramba Bom, esses negocinhos são Drops, tá Então vocês vão coletando Tem que passar por cima Pra poder pegar Certo Eu queria ver se isso aqui, ó Ah, não dá pra subir mais Tem a opção de subir? Não dá Ah, eu não sei se aquela caixa Dava pra inteira gente É uma caixa lá em cima Bom, não precisamos Explodir isso aqui Agora nós temos outra coisa aqui Pegamos a energia Vamos recarregar nossa bala Nossa arma Vamos continuar, né O botão tá soltando ali De Vai, pula, boneco Estamos no cover Vou ter pena não Vambora Já manda os mísseis aí Eu pego o cara aqui de baixo Acabou Ai, acabou a bala Não deu tempo Vou pegar você Ai, caramba Eu sempre tô confundindo Botão de De cover Ó Botão de cover Bem legal, né Se você passa A sua mira Em cima de um Bicho, ó De um carinha Vocês atiram E aí quando Acaba a bala Vocês recarregam Ai, tem um grandão ali Vou usar Vamos usar o especial Caramba 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 Ele tá sobreviveu Que isso Não, tá dando dano em área Ok Caramba, aquele cara é resistente E ele tá chegando perto Tá, foi Só falta os carinha de lá de trás agora Opa A primeira fase tá legal Tá muito divertido o jogo Cara, gostei do estilo dele Vamos sair daqui desse cover aqui Que a gente tá conseguindo matar os caras Porque tão Sem visão Mas, gente Não, não tem Tá Deixa eu pegar os drops, né Deixa eu ver se aquele carinha lá Dropou alguma coisa Opa Ah, não Missão completa Nem deu tempo de passar Em cima das energias Não sei se a energia é um drop de fato, né Ou se é só energia Pra partícula Pra partida Em particular, né No caso, ó Bom Pegamos o level 2 Com a nossa personagem Bem legal E alguns negócios ali Interessantes Bom, a gente já pode ir diretamente Pra uma próxima fase Então Terminou a primeira Já vai pra segunda, ó Pegamos o level 2 Tá E isso é bem bacana Bom, aqui no menu Vamos dar umas exploradas No menu Bom, temos aqui a parte da base Muito interessante Temos o eco ali Com a progressãozinha daqui a pouco Temos os operadores Então vamos jogar a 1 de 2 Pra ter os operadores Então é o seguinte Vou pausar Vou Pausar esse vídeo aqui pra vocês, né Vou desbloquear essas coisas E aí eu volto Tá bom? Já volto Ah, eu ia jogar a outra Mas olha só É uma personagem diferente Então vou mostrar aqui no vídeo também E vocês vão ter Personagens diferentes Dependendo, né Da Partido, tá Então isso é muito importante Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha só Caramba A modelagem dos personagens Tá muito bem feita Tá bem bonitinho Vamos ver Vamos ver a habilidade dela aqui, né Ó A arma que tá na mão dela É uma Shotgun? Parece ser uma Shotgun Não sei se é uma Sniper Ou uma Shotgun Caramba Que legal Chegar aqui por trás do cara E tô É uma Shotgun É uma Shotgun Tá Vamos pegar a cover aqui Esperar a minha habilidade de carregar Vou chegar por trás de novo Shotgunzada Na bunda deles Vambora, vambora Ó Já corre Ai, ela virou Não, o que? Bom, caiu, né A habilidade não tinha sido carregada ainda Cover Nossa, tá Não precisa tá atrás não, gente É um É Ela é um dash Oh, que legal, hein Gostei Gostei dessa aqui Hum Não tem Então vamos Chegar perto aí Ah, animação Ok Uh A habilidade suprema dela Nossa Caramba Nossa Eu gostei dessa personagem Cara E a diferença, né De gameplay dessa aqui pra outra E deve ter muito mais personagens O que deixa o jogo muito mais interessante Porque Dependendo do personagem que você vai estar jogando Você vai ter Diferentes tipos de habilidades Armas E diferentes formas de vocês vão poder jogar, né A partida é muito legal Mano Caraca, vocês viram o que aconteceu? Eu usei a habilidade Meu personagem deu o dash pra esse elétrico aqui, ó Isso aqui é dano, tá Então Ah, caramba Calma aí, calma aí Tem muita gente aqui, então Melhor vocês sumirem daqui Bom Eu aumentei o frame rate Caramba, errei Eu aumentei o frame rate, galera De 30 pra 60, tá E os gráficos estão no médio E algumas coisas no alto, tá E isso veio por padrão Não tem em português Eu dei uma olhadinha nas linguagens Que é bem triste Bom, isso aqui foi pra gente se curar E o jogo ele tá Uma performance não muito boa, né É o seguinte Vou configurar Pronto Botei as qualidades agora no baixo, né Tá Agora tá um pouquinho mais fluido E eu sei que esse jogo também tem a sua versão Para PC, né Eu vi que tá disponível ali na Na Epic Games, né Não sei se tem emprastinha Eu não dei uma olhadinha Completamente, né Mas eu vi que tinha a versão pra PC Também Então que é bem legal Então se vocês quiserem jogar aí na No PC Tô Só na cara Tô Esse cubinho aqui Tá trancado aqui Nós vamos avançar Concluímos Concluímos aí A 1 de 2 Então bem interessante Porque ele já desde o início Já nos dá opção de personagem diferente Essa aí, ó É a Fanny Muito bonitinha Bem fofinha, né E com uma shotgun boladona Bom Pegamos aí o level 3 Olha lá Primeiro ali Next Stage Kit Vamos quitar aqui E voltar para o menu E agora a gente vai desbloquear A parte de operadores Que era o que eu queria mostrar pra vocês Antes Muito interessante o joguinho Muito divertido Como vocês podem estar vendo Se vocês tiverem interesse, galera De jogar esse game Baixar aí no seu celular Link dele vai estar na descrição Tá Bom, a parte de operadores Olha só Estamos aqui Bom, então de fato Tem muitos personagens A nossa Que a gente jogou aqui As duas primeiras fases No vídeo Acabou a mão de shotgun Cara Os personagens muito bonitinhas Bem feitas, né A qualidade gráfica do jogo Tá bem bacana Olha só E agora eu coloquei no médio, né Então Teoria tá um pouquinho mais feio Mas Cada uma dessas personagens Que tem as suas armas Ó Sniperzinha Cadê? A sniperzinha Aqui ó Parece uma MP5 Sei lá que arma é essa Parece mais uma M4 Enfim Tem muitos personagens Vocês vão desbloqueando aí, né Conforme vocês forem jogando Vão ter a oportunidade aí De É Fazer É Conseguir um deles, né E aí galera Se vocês quiserem mais Desse Desse jogo aqui No canal Likezão de vocês Se ajuda muito Então Deixa aí nos comentários também Se vocês Ficaram interessados Se quiserem Me peçam aí nos comentários Tá certo? E Bom Vou encerrando pro vídeo por aqui Muito obrigado pra você Que acompanhou o vídeo até o final Te peço aí Sempre Por favor Não se esqueçam de se inscrever Ativem notificações aí Pra vocês ficarem por dentro de tudo Como eu menciono sempre aí Tá lançando bastante jogos Mundo Mobiles E eu sempre tô trazendo aqui, né Então Lançou jogo novo Tá aqui no canal Então Ativem notificações Pra vocês ficarem atualizados De tudo E o like de vocês Ajuda muito O YouTube entende aí Que vocês estão curtindo O conteúdo E também ajuda A recomendar pra novas pessoas Bom Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui